Quero Dona Madalena aqui, agora, sem delonga. Traga-a daquele sítio imediatamente, seu Caldeiro. Estamos entendidos? Sim, senhor. Com licença, hein? E que ela não venha com nenhuma desculpa esfarrapada. Que ela é minha empregada e deve obediência a mim, a mais ninguém. Vá, seu Caldeiro, só volte com Dona Madalena, nem que seja arrastada. Sim, senhor. Com licença, hein? E agora, hein, Madalena? Estamos só nós duas aqui, sem seu álvaro pra você lançar aqueles olhares lânguidos, pedir pra te salvar. Você tá fora de si. Me deixa passar. Não, você vai me ouvir primeiro, sua sonça. Desde o começo, Madalena, quando eu pus os olhos em você, eu percebi, porque minha intuição não falha nunca, eu percebi o tipinho de gente que você é, mas aquele velho burro não quis me dar ouvidos. Você enganou todo mundo, mas a mim você não engana, não. Eu sei, ouviu bem? Eu sei que você é uma falsa, uma sonça, uma dissimulada. Eu só não consegui descobrir ainda o que você veio fazer aqui nesse fim de mundo, do que você tá se escondendo. Eu não sei do que você tá falando. Ah, sabe? Claro que sabe. Eu vou descobrir, Madalena, e eu vou te desmascarar. Conquistou as crianças do Álvaro, não foi? Pra chegar mais rápido no coração do pai delas, não é essa a sua tática? Pelo que eu tenho observado, essa é a sua tática. E, pelo visto, não tem dado bons resultados. O que você acha, hein, sua idiota? Você acha que o Álvaro vai, ao menos, olhar pra você? Vê se te enxerga, menina. Você tem tanta certeza disso, não há razão pra ficar tão descontrolada, dona Bruna. E também não há razão pra nós perdermos o nosso tempo. Eu te avisei milhões de vezes, garota, pra você ficar bem longe do Álvaro, mas parece que você não entendeu, não é? E agora, até na roupa da Débora, você resolveu se enfiar. O que você tá querendo, hein? Você tá querendo tomar o lugar da falecida? Assim, dessa maneira descarada, indecente, na minha cara? Não brinca comigo, não, Madalena. Você não imagina do que eu sou capaz. Engano seu. Eu tenho uma imaginação poderosa. Se você tivesse condições de escutar alguma coisa, eu lhe diria que eu não tenho a pretensão, nem a intenção de conquistar o teu noivo. Mentirosa, cínica. Pensa que eu não percebo seus suspirinhos, sua carinha de sonsa na frente do Álvaro. Eu não tenho essa intenção por motivos meus pessoais. Não que eu ache que você o mereça mais do que eu, pelo contrário. Me parte o coração ver como o Álvaro se ilude ao teu respeito. Eu morro de pena só em pensar que as crianças podem cair nas mãos de uma pessoa frustrada e histérica como você. Eu morro de pena só em pensar que as crianças podem cair. Gaia, nas mãos de uma pessoa frustrada e histérica como você. Frustrada e histérica como você. Histérica como você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.